A chave mestra. Parte 16. As atividades vibratórias do universo planetário são regidas por uma lei de periodicidade. Todo ser vivo tem períodos de nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Esses períodos são regidos pela Lei dos Sete. A Lei dos Sete rege os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a estrutura dos átomos. Ela rege a vida dos indivíduos e das nações e controla as atividades do mundo comercial. Vida é crescimento e crescimento é mudança. A cada período de sete anos, um novo ciclo se inicia. Os primeiros sete anos compõem a primeira infância. Os sete anos seguintes constituem a infância e representam o início da responsabilidade individual. Os sete anos posteriores representam o período da adolescência. O quarto período marca o crescimento completo. O quinto período é aquele construtivo, quando a pessoa começa a adquirir bens e posses, constrói uma casa, uma família. O período que vai dos 35 aos 42 é de reação e mudanças. E a ele se segue um período de reconstrução, adaptação e recuperação, numa preparação para um novo ciclo de sete anos, que começa no quinquagésimo ano. Muitos consideram que o mundo está prestes a sair do sexto período e a entrar em breve no sétimo, aquele de adaptação, reconstrução e harmonia. O período frequentemente chamado de milênio. Aqueles familiarizados com esses ciclos não se incomodarão quando as coisas parecerem dar errado. E aplicarão o princípio demonstrado nessas lições com a plena certeza de que uma lei superior inevitavelmente controlará as outras. E de que, por meio do entendimento e da operação consciente das leis espirituais, poderemos transformar qualquer suposta dificuldade em uma bênção. 1. A prosperidade é fruto do trabalho. O dinheiro é um efeito, não uma causa. Um escravo, não um mestre. Um meio, não um fim. 2. A definição mais comumente aceita de prosperidade é que consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que tem valor de troca. E é esse valor de troca a característica predominante da riqueza. 3. Quando consideramos a pequena contribuição da riqueza para a felicidade de quem a possui, vemos que o real valor não está em sua utilidade, mas em sua troca. 4. Esse valor de troca faz da riqueza um meio de obtenção de coisas de valor real que possibilitam a realização de nossos ideais. 5. Por isso, não se deve jamais desejar a riqueza como um fim, apenas como um meio para se chegar a um fim. O sucesso depende de um ideal que está acima do mero acúmulo de bens. E aquele que aspira ao sucesso deve formular um ideal pelo qual deseje lutar. 6. Com esse ideal em mente, as vias e os meios surgirão, mas não se deve cometer o engano de trocar o fim pelo meio. Deve haver um propósito firme, um ideal. 7. Prentice Mulford disse, A pessoa bem-sucedida é aquela que tem maior entendimento espiritual e que sabe que toda grande fortuna vem de um poder verdadeiramente espiritual e superior. Infelizmente, existem pessoas incapazes de reconhecer esse poder. Elas se esquecem de que a mão de Andrew Carnegie teve que ajudar a sustentar a família quando eles vieram para a América. Que o pai de Harriman era um pobre clérigo que recebia um salário de apenas 200 dólares por ano. Que Thomas Lipton começou com apenas 25 centavos. Essas pessoas não podiam contar com nenhum outro poder, mas este não os deixou na mão. 8. O poder de criação depende totalmente do poder espiritual. E há três etapas. Idealização, visualização e materialização. Todo homem de negócios depende exclusivamente desse poder. Em um artigo da Everybody's Magazine, Henry M. Flager, o multimilionário da Standard Oil, admitiu que o segredo de seu sucesso era seu poder de ver as coisas em sua completude. A seguinte conversa com o entrevistador mostra seu poder de idealização, visualização e materialização. Todos eles poderes espirituais. Abre aspas. Você realmente visualizou para si tudo isso? Quer dizer, você de fato pôde fechar os olhos e enxergar os trilhos e os trens passando? Ouviu o apito soando? Foi tão longe assim? Sim. Com que clareza? Com total clareza. 10. Temos aqui uma visão da lei. Vemos o princípio de causa e efeito. Vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sensatos, compreenderemos o tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um instante. E que a experiência humana é o resultado de uma sequência organizada e harmoniosa. 11. Pessoas de negócios bem-sucedidas geralmente são idealistas e estão sempre lutando para alcançar padrões cada vez mais elevados. As sutis forças do pensamento, que se cristalizam em nossos humores diários, são aquelas que constituem a vida. 12. O pensamento é o material plástico com o qual construímos imagens de nossa crescente concepção da vida. O uso determina sua existência. E, assim como todas as outras coisas, nossa capacidade de reconhecê-lo e usá-lo de forma apropriada é a condição necessária para nossas realizações. 13. Riqueza prematura é um prenúncio de humilhação e desastre, porque não podemos manter para sempre o que não merecemos ou o que não nos esforçamos para conseguir. 14. As condições com que nos deparamos no mundo exterior correspondem àquelas que encontramos no mundo interior. Elas são geradas pela lei da atração. Então, como podemos determinar quais condições devem entrar no mundo interior? 15. Qualquer coisa que entrar na mente por meio dos sentidos ou da mente objetiva influenciará a mente e resultará numa imagem mental que se tornará um padrão para as energias criativas. 15. Essas experiências são, em grande parte, resultado do ambiente, do acaso, de pensamentos anteriores e de outras formas de pensamento negativo, e devem passar por uma análise cuidadosa antes de serem mantidas. 16. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, usando nossos processos interiores de pensamento, independentemente dos pensamentos de outras pessoas, das condições exteriores, do ambiente de todo tipo. E é pelo exercício desse poder que conseguimos controlar nosso destino, corpo, mente e alma. 16. Pelo exercício desse poder, tiramos nosso destino das mãos do acaso e criamos conscientemente para nós as experiências que desejamos. Porque, quando realizamos uma condição de forma consciente, essa condição acaba por se manifestar em nossa vida. Portanto, é evidente que, em última análise, pensar é a única grande causa na vida. 17. Assim, controlar o pensamento é controlar as circunstâncias, as condições, ambiente e destino. Então, como podemos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, mas o resultado dependerá de sua forma, qualidade e energia. 19. A forma dependerá das imagens mentais do qual ele deriva, dependerá da profundidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão, da força da imagem. 20. A qualidade dependerá de sua substância e, portanto, do material do qual é feita a mente. Se tiver sido criado com base em vigor, força, coragem e determinação, o pensamento terá essas qualidades. 21. E, por fim, a energia dependerá do sentimento impregnado no pensamento. Se o pensamento for construtivo, terá vitalidade, terá vida, crescerá, se desenvolverá, expandirá, será criativo. 22. Atrairá para si tudo o que for necessário para completar seu desenvolvimento. 22. Se o pensamento for destrutivo, trará dentro de si a semente de sua própria ruína. Ele morrerá, mas em seu processo de morte, ele trará doenças, males e toda forma de dissonância. 23. A isso, damos o nome de mal. E, quando atraímos esse tipo de coisas para nós mesmos, algumas pessoas tendem a atribuir tais dificuldades a um ser supremo. Porém, esse ser supremo trata-se apenas da mente em equilíbrio. 24. Esse ser não é bom nem mal. Apenas é. 25. Nossa capacidade de fazê-lo assumir uma forma é a nossa capacidade de manifestar o bem e o mal. 26. Portanto, o bem e o mal não são entidades, mas simplesmente palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações. Estas, por sua vez, são predeterminadas pela natureza do nosso pensamento. 27. Se o nosso pensamento for construtivo e harmonioso, manifestaremos o bem. Se for destrutivo e dissonante, manifestaremos o mal. 28. Se deseja visualizar um ambiente diferente, o processo consiste em apenas manter o ideal em mente até que sua visão se torne real. Não volte seu pensamento para pessoas, lugares ou coisas. Isso não tem nenhuma serventia. O ambiente que você deseja conterá tudo o que for necessário. As pessoas certas e as coisas certas surgirão no momento certo e no lugar certo. 29. Às vezes, não é óbvio como natureza, capacidade, realização, conquista, ambiente e destino podem ser controlados pelo poder da visualização, mas esse é um fato científico. 30. Você logo verá que o que pensamos determina a qualidade da mente e que esta, por sua vez, determina nossa capacidade e habilidade mental. Então, você entenderá que, ao melhorarmos nossa habilidade, naturalmente aumentaremos nossas conquistas e teremos um controle maior das circunstâncias. 31. Verá, então, que as leis naturais funcionam de maneira totalmente natural e harmoniosa. Parece que as coisas simplesmente acontecem. Se quiser provas disso, basta comparar os resultados dos seus esforços em sua própria vida, examinando quando suas ações foram geradas por ideais elevados e quando você cultivou motivos egoístas e ocultos em sua mente. Você não precisará de outras evidências. Se quiser realizar qualquer desejo, forme uma imagem mental do sucesso em sua mente, visualizando esse desejo de forma consciente. Assim, você estará forçando o sucesso, estará externalizando-o em sua vida por meio de métodos científicos. 32. Só podemos ver o que já existe no mundo objetivo, mas o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E essa visualização é um sinal substancial do que um dia surgirá no mundo objetivo, se formos fiéis ao nosso ideal. Não é difícil entender por que isso acontece. A visualização é uma forma de imaginação. Esse processo de pensamento forma impressões na mente. E essas impressões, por sua vez, se transformam em conceitos e ideais. E eles são os planos que o arquiteto-mestre usa para tecer o futuro. 33. Os psicólogos chegaram à conclusão de que só existe um sentido, o sentido do sentimento. E que todos os outros não passam de variações desse sentido único. Sendo verdade, sabemos por que o sentimento é a fonte do poder. Por que as emoções determinam facilmente o intelecto. E por que devemos colocar sentimento em nosso pensamento se desejamos resultados. Pensamento e sentimento formam uma combinação irresistível. A visualização deve, obviamente, ser orientada pela vontade. A imaginação é um bom servo, mas um mestre ruim. E se não for controlada, pode facilmente nos levar a todo tipo de especulação e conclusão sem nenhuma base ou fundamento de qualquer espécie. Todo tipo de opinião plausível tende a ser aceita sem qualquer exame analítico. E o resultado é o caos mental. 35. Portanto, devemos construir apenas imagens mentais que sabemos serem cientificamente verdadeiras. Devemos submeter qualquer ideia a uma análise profunda. E não devemos aceitar nada que não seja cientificamente preciso. Ao fazer isso, você não tenta realizar nada além do que sabe ser capaz de realizar. E o sucesso coroará os seus esforços. É o que as pessoas do mundo dos negócios chamam de perspicácia. É basicamente a mesma coisa que discernimento. E é um dos grandes segredos do sucesso em todas as empreitadas importantes. 36. No exercício desta semana, tente entender o importante fato de que harmonia e felicidade são estados de consciência e não dependem de posses. Que as coisas são efeitos e surgem em decorrência de estados mentais corretos. Que, se desejamos bens materiais de qualquer tipo, nosso principal objetivo deve ser desenvolver a atitude mental que gerará o resultado desejado. Essa atitude é alcançada por meio da realização da nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal. A substância de que todas as coisas são feitas. Compreender isso nos traz tudo o que é necessário para nossa satisfação. Assim é o pensamento científico ou correto. Quando conseguimos alcançar essa atitude mental, fica comparativamente fácil enxergar nosso desejo como um fato já consumado. Quando obtemos sucesso, encontramos a verdade que nos liberta de toda insuficiência ou limitação de qualquer tipo. Assim é o pensamento científico ou correto. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto